Olá, amigos, amigas. Como vão vocês? Tudo certo? Um domingo aí já quase encerrando aí o ano, nas festas, mas nós não podemos parar, então eu decidi não interromper os cursos, né? Aqueles programas diários que eu vinha fazendo, especialmente sobre a Palestina, nós vamos suspender. A partir de amanhã eu só farei, assim, alguma coisa se for de emergência, de urgência. Nós entramos em recesso na TVT, vamos ficar em recesso lá por um mês, então lá retoma dia 15 de janeiro. Aqui no meu canal a gente retoma com mais intensidade a partir do dia 8. Mas todas as quintas, 17 horas, curso da África. Todos os domingos, 17 horas, curso das Mulheres Filósofas. E já está também acabando, né? Às quartas-feiras, às 13 horas, na TV 247, também não teremos recesso. Eu vou aproveitar esses dias de menor atividade para concluir. Faltam 14 páginas para eu terminar a segunda leitura de um livro que ficou com 150 de Word. Quando for diagramado, deve dar umas 400. Do meu último livro, daquela coleção para principiantes, que é Mao Zedong. Então, se tudo der certo, eu termino, vai para a revisão, vai para a diagramação. E se tudo acontecer como eu estou planejando, eu poderei lançá-lo em São Paulo. Sempre em São Paulo. 24 de fevereiro. A minha única dúvida é se faço no local que fiz sempre, todas as outras, que é a livraria do partido, ou tenho uma única livraria em São Paulo que tem meus livros lá. E vende muito bem. Que é uma grande livraria, uma grande editora. A livraria Martins Fontes, na Paulista. Vou conversar com eles, ver se, como é que seria fazer um lançamento lá, 19 horas. Eles ficam abertos até as 22. É sempre melhor fazer lançamento de livros dentro de livrarias. É isso que eu sempre escolhi, o PCdoB, a livraria do partido. A Martins Fontes é mais central ali no metrô, ali em Paulista. Não sei se é, acho que é Brigadeiro, né? Do lado do metrô, Brigadeiro. E essa data, 24 de fevereiro, é bem depois do Carnaval. Então, não tem nenhuma objeção, né? Bem, eu pretendia falar da nossa filósofa Macrina, a jovem. É a nossa penúltima do curso. Semana que vem eu começaria, serão duas aulas da nossa última filósofa, Hipátia de Alexandria. Essa é a mais conhecida, que tem o maior número de material sobre ela. Tem até um filme com a Raquel Waze, muito bem feito, né? E eu ia terminar, semana que vem é 24, a outra é 31. Então, eu ia terminar o ano com a Hipátia. Acontece, ao todo são 20 filósofas que eu vou falar no curso, né? Hoje é a décima nona. Acontece que, como eu sempre disse, tem pouco material sobre elas. É muito difícil. E as últimas aulas, eu tive que colocar duas filósofas no mesmo dia, na mesma aula. Por escassez absoluta de conteúdo, de material, né? Não dá para falar uma hora sobre isso. Eu vejo pelo meu número, aqui, os meus manuscritos, né? Eu nunca faço uma aula sem um roteiro, né? Então, a cada dez páginas dá uma hora. Tinha filósofo que deva quatro páginas. E eram conteúdos mais falando sobre quem falou sobre ela e sobre o contexto que ela viveu, do que propriamente sobre a ideia dela, né? É duro a... Elas foram apagadas da história, essas mulheres maravilhosas, né? Deixa eu terminar de tomar esse café aqui. Esfriar, já esfriou. É cafezinho puro com um pouquinho de leite em pó. Eu gosto. Bem, e hoje passei, como todos os domingos, eu passo amanhã estudando quatro horas e média para preparar a aula, né? O professor é assim, ele não domina todo o assunto, ele estuda. E aí, adquire a capacidade de transmitir conhecimento. Não tem um professor, nem os de filosofia, que conseguiriam falar sobre todas essas mulheres. Aliás, a maioria não conhece nenhuma, né? Nenhuma. Na Faculdade de Filosofia, você não estuda nenhuma dessas. Bom, eu estou sozinho, sem apoio. Então, não sei se vou conseguir colocar aqui, depois, as mensagens. E se durante o programa houver alguma contribuição, algum novo membro, eu coloco tudo no final, né? Falando em membros, nós já estamos com 220 membros. Estou, assim, muito contente. Isso ajuda muito. Já passamos de 17 mil inscritos. Mas está longe de chegarmos em 20 mil, né? Bom, pessoal, estão aí? Então, diferente de todas as 18 filósofas anteriores que nós estudamos, é sobre Macrina, a jovem, porque tem Macrina, a velha, que é a avó dela, há muito material, muito mesmo, de tal maneira que eu tive que dividir, então, a aula, a 19ª e penúltima filósofa estudada, dividir em duas aulas. Semana que vem, teremos Macrina, a jovem, parte 2. Mas, o que é comum a todas as outras, não preservou nada do que ela escreveu. Portanto, tem muita coisa sobre ela do que outros homens falaram sobre ela, né? O que ela mesmo escreveu diretamente não foi preservado. Você vê como são as coisas? É o machismo, o patriarcalismo. Então, várias pessoas no seu entorno, especialmente irmãos dela, que tornaram-se filósofos também, eles enalteceram o seu pensamento. Mas, para uma obra de um ou uma autora ser preservado, naquela época tinha que alguém fazer cópia. E depois de alguns anos, fazer cópia da cópia. E depois, cópia da cópia da cópia. Senão, até chegar no século XV, quando o Gutenberg inventou a imprensa. Não é a imprensa. A prensa. Prensa com tipos móveis. Por que chama prensa? Porque aqui eu apertava, né? E os tipos embaixo punham papel, apertavam uma chapa por cima, e os tipos com a tinta imprimiam o papel. Se ninguém copiou o que ela escreveu, não chegou até nós. E vocês vejam que interessante. O que falaram dela em livros, estes livros foram preservados, foram copiados. Bom, hoje não adianta a gente chorar. E eu, inclusive, fiz muita pesquisa hoje, mas ainda não pesquisei no que é considerado a Bíblia das mulheres filósofas, né? Que é essa aqui da Ellen White. A história das mulheres filósofas. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Este, que é o único livro sobre filósofas no Brasil, único, quem sabe um dia eu publique o meu, este também tem um trechinho que fala dela, né? Então, eu deixei para os complementos do pensamento dela, e baseado nestas duas autores, para a segunda aula, né? Bem, a data do seu nascimento é controverso. Tem autores que dizem 324, outros 327. Eu trabalho com 324, porque só uma autora, rigorosamente, a professora Laura, eu vou citá-la daqui a pouco, é professora da Universidade de Buenos Aires, fala em 327. As outras fontes falam em 324. Ela nasceu em Cesareia, olha o nome, vem de César, né? Que fica na Capadócia, hoje é Turquia, e aquilo lá era uma província do Império Romano. Essa região chamada Capadócia, ela fica numa região da Turquia, eu não cheguei a conhecer essa parte, chamada Anatólia Central. Tem até competições de balonilo, fica ali, né? O falecimento também é estimado, 379 ou 380, da era comum. Então, esta não é uma filósofa antes da era comum, né? Como a maioria das... Todas as outras 18 eram antes da era comum. Então, esta é a primeira da era comum. E a última... O Ed está falando aqui uma coisa. Obrigado aí pela... Muito obrigado aí. Já tinha feito aqui uma... Muito obrigado. Espero contribuir e ajudar, né? E a próxima hipátria também será da era comum. A morte dela foi muito trágica, né? Pelo simples fato que ela não quis aderir ao cristianismo. Esta aqui é uma filósofa cristã. Ela é uma das precursoras da filosofia cristã. O cristianismo estava se consolidando. Era império romano. O império não tinha acabado. Mas ela nasce em uma época em que os cristãos já quase não eram mais perseguidos. Ela era em 324. No ano seguinte, ela era a bebê de um ano. Aconteceu o famoso Conselho de Nicea, convocado pelo imperador Constantino, 325. Ela só... Ela vai morrer em 380, mas o império romano só acaba em 476. Mas ele já... Logo depois que ela morre, imperador Teodósio, pouco depois que ela morre, Teodósio oficializa o império romano como o império cristão. Não por acaso a igreja católica é católica, apostólica, romana. Pergunta para um colega seu católico, até os mais fervorosos, por que a sua igreja é romana? Ele provavelmente não sabe. Ela é elevada à condição de religião de Estado por Teodósio. Se não estou enganado, se não for esse imperador romano, é outro. Mas Constantino não converteu o império ainda. Ele, pessoalmente, ele se converte, mas o império não. tem até uma lenda que diz que ele sonhou um dia antes que ele ia travar uma batalha com um general que disputava o comando do império. Muita disputa política tem em todo lugar. E na época as disputas políticas se resolviam na guerra. Não tinha ainda a pólvora, mas era isso. Batalhas sangrentas, espada, lança, etc. E aí, o sonho dele, alguém aparece com uma cruz e diz, isso ele que relata, está na biografia, todo mundo, isso aí é consenso que aconteceu. Ele conta e há registro que essa pessoa que apareceu, ele não soube dizer se era o próprio Jesus. Ele disse a ele assim, use este símbolo, você vencerá a batalha ou a guerra. E ele mandou pintar nas roupas, nos escudos, mandou pintar a cruz. Ganhou, ganhou. A mãe dele já tinha se convertido, como é o nome dela? Ana, Santa Ana, virou santa. ele não sei se virou santo, São Constantino, mas que não. Ela que mandou construir a igreja do Santo Sepulcro. Eu lá estive três vezes, que fui a Jerusalém, a gente participa de excursões, mesmo que você vá para atividades políticas e sindicais, todo o pacote que você faz, inclui Belém, Igreja da Atividade e Santo Sepulcro. Então, conheço quase que a palma da mão. Sempre o pessoal fala na palma da mão, eu não conheço a palma da minha mão. A Jerusalém eu conheço bem. E os pais delas foram perseguidos pelo Império Romano. Eu vou falar daqui a pouco até o nome do Imperador. Bem, a morte dela, ela nasce em Cesareia, ela morre numa cidade chamada Ponto. Ponto ou Ponto é uma província romana que fica ali na costa meridional do Mar Negro. Mar Negro banha a Turquia, a Ucrânia e banha a Rússia, que é onde tem essa disputa ali pela região da Crimeia, que é o principal porto do Mar Negro da frota da frota do Mar Negro da Rússia. Vamos ver se acha aqui para vocês o Mar Negro. Mar Negro. Mar Negro aqui, olha. Esse em amarelo aqui é a Rússia. Olha o tamanho da Rússia. Olha o Mar Negro aqui, olha. E ele sai, ele desemboca aqui no Mediterrâneo, né? E depois é a passagem para o estreito de Gibraltar. Gibraltar. Não tinha nem pensar, o canal de Suez só seria construído 1500 anos depois, né? Então, saindo do Gibraltar, ele entra no Atlântico, na costa oeste da África, né? Mas não tinha ainda também sido descoberto aquele caminho pelo estreito de Magalhães ali, isso é outra coisa. Estou só situando geograficamente. Macrina foi canonizada santa pela Igreja de Roma. Não pesquisei a data exata, semana que vem eu trarei isso. Eu dei o livro de todos os santos aqui com a biografia deles. Quem estuda santos se anjo é uma não sei se é ciência, mas chama-se a hagiografia. O H hagiografia, né? Ela é santa para a Igreja de Roma e para várias praticamente todas as igrejas ortodoxas que surgiram depois do grande sisma de 1054. Mas são sete igrejas ortodoxas do mundo. Então, ela é santa para os católicos, para as sete igrejas ortodoxas e mais para duas protestantes. A mais antiga delas é a anglicana, fundada lá pelo rei Henrique VIII, que rompeu com o papa, e depois pela igreja luterana, fundada por Martin Luther, 1517, só. Protestante que eu, a calvinista, não tem o registro e as outras, né? Outros protestantes. Então, é importante registrar o momento em que ela viveu. eu falei isso, ela nasce um ano antes do concílio de Nicea e acabou vivendo apenas em torno de 50 anos. Tem algum autor que eu custei que fala em 54 anos, mas quando é um só e tem vários outros que colocam outras datas, eu não posso concordar com esse que estava falando sozinho, né? Esse concílio de Nicea 325, que eu estudo bastante, eu tenho muita curiosidade intelectual sobre religiões, pesquisei muitas na minha vida, todo sociólogo digamos assim mais conceituado, não que eu me compare a Marx, a Durkheim e a Weber, mas todos os nossos principais fundadores da ciência estudaram religiões, né? Então, eu gosto muito, acho que eu estudei, li, frequentei até para fazer algumas entrevistas, umas 10 religiões diferentes, né? Muita gente acha que o concílio de Nicea foi o que estabeleceu e oficializou os quatro evangélicos canônicos e baniu aqueles, acho que são em torno de 11, eu tenho todos eles e li praticamente todos, os chamados evangelhos gnósticos ou apócrifos, mas apesar do termo apócrifo, quer dizer, não tem nome, todos eles têm, né? Evangelho de Judas, evangelho de Tomé, evangelho de Madalena, né? Mas a igreja num certo momento falou, esses aqui servem e esses aqui não servem, mas não foi em 325, isso já tinha acontecido, já, a igreja já tinha até publicado a sua primeira edição da Bíblia, não era impresso, era tudo manuscrito e não tinha papel ainda, era, também não era, não era papiro, era velino, é um material bem fino de pele animal e é chamada códices vaticanos, né? E outro chamado códices sinaítico, né? Mas então, o que que esse concílio fez de tão importante? E ela quando ela, vamos dizer, quando ela tinha 10 anos, o concílio já tinha se realizado fazia 9 anos, né? Ela fez 10 anos em 334, né? Então, é importante saber o que esse esse concílio é deixa eu ver aqui, tem algumas é verdade, Aguilar, e essa observação aqui da Roberta, obrigado, viu? Espero contribuir. Eu que digo que sou socialista se eu não conseguir repartir, a única pouca coisa que eu tenho que é um pequeno conhecimento, nem que socialista serei eu, né? Fico muito feliz em repartir. Bom, eu separei aqui, fazendo um parêntese importante nesta aula, o que foi o concílio? O concílio estabeleceu o famoso credo nisseno, vem de nisséia, credo nisseno. Isso fixou, unificou a igreja, construiu, estabeleceu os principais dogmas, tirou dúvida e acabou praticamente com uma luta interna que existia na igreja, cuja divergência principal, vinha de um bispo que foi banido depois desse concílio, o bispo de Ário, nome dele, Ário, que defendia uma tese que foi assim, repudiada neste concílio, 318 bispos presentes, né? Constantino bancou, pagou passagem, na época não tinha linhas regulares de ônibus, era leito de burro mesmo, só vinha de muito longe, mas você veja, que um imperador convoca, aí ele usa a máquina do Estado, nesta altura a máquina romana já não colocava cristãos na arena para serem devorados por leões. E o que dizia Ário? Que Jesus, filho de Deus, pai e filho, não são feitos da mesma substância divina, que são deuses, mas Jesus é de uma substância inferior. Aí veio a norma e unificou. E elas são as seguintes, nós acreditamos em um único Deus, pai todo poderoso, criador de todas as coisas e os seres vivendo na terra e no universo. Esse é o ponto um. O ponto dois é que unifica pai e filho, Deus, ambos deuses são a mesma pessoa, são feitos da mesma substância, não há uma substância superior à outra. Então, isso é a grande questão. Deus é luz, o verdadeiro Deus gerado, não feito, né? Deus, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra. desceu a terra, se fez homem, padeceu e ressuscitou no terceiro dia, subindo aos céus. Voltará para nos julgar tanto vivos como mortos e cremos no Espírito Santo. Então, este é o credo niceno que unifica a igreja e vai torná-la mais poderosa e quando Roma torna o cristianismo religião de Estado, ele, Roma, o faz dentro deste credo, desta ideologia, deste conjunto de pensamentos, quem eram os pais de Macrina? Ela era filha de Basílio, o velho, filho de Macrina, a velha, que é a avó da Macrina, mãe do pai dela, Basílio, que virou também santo, São Basílio, ele viveu em um período que ainda os cristãos eram perseguidos, sua mãe foi Emília de Cesareia, morreu no ano de 375, pouquinho antes de Macrina morrer, também ela tornou-se santa, Santa Emília, ou Emélia, dependendo do país, ela tem outras denominações, também venerada nas igrejas ortodoxas, aí só em duas, na Rússia e a grega, que são as maiores, né? Seus pais tiveram ao todo 10 filhos, o que era muito comum na época, e era o tempo, digamos assim, que durava a vida sexual ativa de uma mulher, de um casal, que elas praticavam sexo quase que exclusivamente para a procriação, engravidou, para, né? Então, ela teve nove irmãos, né? ela foi a primeira, a primogênita, a mais velha, todos eles criados na rigorosa fé católica, era uma época que não dava ainda para dizer, ou dava também, chamada igreja cristã primitiva, né? e dos seus nove irmãos, três tornaram-se santos, São Basílio Magno, São Gregório de Nícia e São Pedro de Sebaste. Claro que eles tornaram-se santos depois de mortos, mas eles tornaram-se padre-bispos. Na época, não sei se o termo cardeal já existia, existia padre-bispo, né? Todos os seus irmãos que eram, começaram suas carreiras como padres, são chamados padres capadócios, é uma espécie de ordem, a capadócia, essa região da Turquia, né? Todos eles, três, são considerados grandes mestres, grandes mestres da, do pensamento teológico cristão, então, eles ajudam a consolidar o pensamento cristão primitivo, né? alguns chamam de pais fundadores, né? Alguns outros chamam de padrística também, né? Tem uma coleção que eu só não vou adquirir assim, porque ela custa muito caro, e também eu não pretendo me especializar em teologia, mas eu tenho vontade. e a única editora que publicou no Brasil é edições paulinas, eu sou freguês aqui da Livraria Paulina aqui em Campinas, eu sou freguês da Loyola, da Paulinas e da Vozes, a melhor, né? A Vozes chega a publicar livros mais progressistas, assim, né? Centro Esquerda, mas Paulinas e a Loyola não. Mas da Loyola é a única editora cristã católica que publica os livros da Patrística, 55 volumes. Provavelmente esses três, irmão, um dos três ou os três estejam aqui nesse meio. Eles foram formados por ela. Então, veja, olha, ela é uma filósofa cristã, eu não estou aqui falando dela do ponto de vista teológico, né? Ela entra neste curso porque ela é filósofa, não porque ela é uma teóloga, né? Além de eles serem muitos respeitados na teologia cristã católica, também nas igrejas orientais, né? quais foram as grandes contribuições que seus irmãos deram? Deram para a chamada definição dogmática da trindade. então, esta, o credo nisseno já deixa no ar a questão da trindade, pai, filho, espírito santo, todos os deuses são a mesma pessoa e são três, três é um, um é três, né? é um dogma, não há explicação, mas é um dogma criado pela própria igreja, né? Mas isso, este dogma, só foi sacramentado passa a conta, 381 menos 325, né? 52, 52 anos depois fizeram um outro concílio, o chamado concílio de Constantinopla, chamava Constantinopla em homenagem a Constantino, que depois mudou de nome, quando em 1453 os turcos tomaram, conquistaram, transformaram em uma cidade muçulmana, lá que fica era a igreja de Santa Sofia, né? Ou Sófia, aí virou uma mesquita, né? Virou Istambul, né? Antes de Constantinopla, era, tinha o nome de Bizâncio, muita gente acha que Bizâncio é o nome do imperador, não, é de uma cidade, então o Império Bizandino na verdade é o Império Romano do Oriente, que só foi destruído 400 anos depois do Império Romano do Ocidente, quando acaba o Império Romano do Ocidente, em 476, só em 1453, quase mil anos depois, é que o Império do Oriente acaba, né? Macrina teve um casamento marcado pelo seu pai, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, era comum a idade de casar entre 12 e 13 anos, as mulheres casavam muito cedo, né? E elas amadureciam cedo, ela não casou, não teve filho, decidiu ficar virgem o resto da vida e levar uma vida monástica, daqui a pouco vou explicar o que significa isso. Acontece e o nome do seu noivo não aparece em nenhuma fonte que eu pesquisei, parece então não ter importância, apagou-se na história, a verdade é que ela havia sido prometida, mas ele morreu, pouco antes de casar, ela morreu, ele morreu. Por todos os outros 38, 40 anos que ela ainda viveu, ela decidiu então considerar-se uma viúva e nunca se desvinculou afetivamente deste noivo, ela se considerou casada com ele a vida toda. Que interessante, eu poderia dizer assim, é um amor muito forte, mas que amor é esse que é gerado quando você não tem nenhum contato com a pessoa, apenas é apresentada, olha, esse aqui vai ser seu futuro marido, e o casamento não se consuma, mas tem coisas que a nossa vã filosofia não consegue explicar, as razões, a mais coisa entre o céu e a terra do que pode explicar, nós estávamos uma filosofia, disse aí, acho que foi Shakespeare, bom, após este episódio trágico na sua vida, ou seja, ela não casar para alguém que o pai prometeu, deve ter sido uma coisa trágica, outros jovens foram a ela apresentada, ela rejeitou todos, decidiu retirar-se, o termo vida pública não é certo, ela não tinha vida pública nenhuma, mas decidiu retirar-se, junto com a sua mãe, para uma vida monástica, ela convence a sua mãe, que tinha alguma posse, provavelmente, a construir um convento e um monastério, um convento para moças e um monastério para rapazes tornarem-se futuramente padres e freiras, ou monjas, né, e monges, padres e monges, né, ela muda-se para uma fazenda, né, não sei se compraram, não sei se já tinham uma família, que ficava ali no rio, próximo do rio Iris, na cidade de Anese, tudo isso nós estamos falando da Turquia, aí passou o restante da sua vida em contemplação, oração e penitência, o que que é contemplação? Eu diria que é quase a mesma coisa que meditação, meditação, você se concentra, não é, seja olho aberto ou fechado, e não pensa em nada, fica em silêncio, né, a contemplação, você observa, contempla, olha alguma coisa e medita, não são exatamente a mesma coisa, e penitência, não é, mesmo sendo pessoas que não tinham nenhum, não praticavam nenhum pecado, ficavam fechados dentro de um monastério, dentro de um convento, abadia, tem vários nomes, né, elas achavam que cometiam pecados, às vezes o pensamento, né, então, é, é, aplicavam penitências a elas mesmas, ela e a mãe, né, então, uma vida de contemplação, oração, e penitência, cada um é feliz a sua maneira, o canto, existia o canto, não é, eles recitavam salmos, como primogênita, irmã mais velha, então, eu não sei exatamente se cada filho nasceu com uma diferença de um ano, aquelas escadinhas, né, provavelmente foi, ela, quando o último filho nasceu, irmão dela, né, ela tinha 10 para 12 anos, ela ajudou a cuidar de todos os filhos, a participar da sua educação, ajudou a mãe, né, e nunca descuidou de tarefas rotineiras chamadas domésticas, né, costurar e bordar, por exemplo, né, não eram tão rotineiras assim, rotineira é cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, limpar a cozinha, essa é tarefa rotineira, né, este mosteiro e este convento foi um dos primeiros da igreja de Roma, né, que era universal, que era única, então, é lá na Turquia, este convento e esta, e este monastério. quase tudo que sabemos de Macrina ou Macrina, a jovem, foi vendo, quase, não é tudo, vendo seu irmão, que provavelmente deve ser o segundo, né, Gregório de Mícia, então, ele vira São Gregório, ele vive em 335, não, provavelmente ele era o caçula, né, ela nasceu em 324, ele foi, acho que o último, e ele vai morrer em 394, ele vira um hierarca da igreja, né, veja, tudo isso aqui nós estamos falando antes de Santo Agostinho, ou, o nome dele antes de virar santo era Agostinho de Ipona, 410, então, tudo isso aqui é antes de Agostinho, né, o seu irmão Gregório escreveu um livro que é um livro de referência, eu nem pesquisei na Amazon se ele existe, mas com certeza existe, né, chamado Vida de Macrina, então, ele conta a história da irmã, porque ele se encanta com a irmã, com a vida que ela leva, né, e nesse livro ele diz claramente que ela é uma mulher com sólida formação teológica, e ele também descreve, né, a santidade da sua irmã da sua irmã por toda a vida que ele a conheceu, então, quando ele nasce ela tinha em torno de 10 anos, e vamos dizer que quando ele faz 20 anos ela já tinha 30, ele começa a observá-la, ela cuida da formação teológica dele, e ele relata, então, ele dá o depoimento sobre a vida santa que ela leva, né, o que se fala, e mais tarde eu vou contar por quê, o que se fala é que a maioria do conteúdo desta obra foi fruto de diálogos tido entre eles nos últimos dias da vida de Macrina, Macrina, e ela, então, ela já, a camada mais lúcida, trava com ele e com seus outros irmãos, teólogos, bispos, que são todos chamados, né, para estar com ela, fruto destas conversas, imagino que ele anotou muita coisa, foi a fonte para ele escrever esta importante e praticamente única obra que fala da vida dela e do seu pensamento, então, nós não temos nada que ela escreveu diretamente, deixa eu ver o que o Carlos falou, aqui, é, é, Carlos, russa e grega são as maiores, mas acho que são sete, viu, meu avô mesmo, cristão assírio, que emigrou para o Brasil em 1913, há 110 anos, nascido em 1896, ele é de uma igreja que é a mais antiga de todas as ortodoxas, dizem que foi fundado por Paulo e Pedro em Antioquia, uma cidade que sempre foi Síria, mas hoje está na mão da Turquia, a igreja, a igreja desses meus ancestrais, chama-se igreja sirian ortodoxa, alguns colocam de Antioquia, não é, tem duas, tem duas igrejas em São Paulo, igreja física que eu faço, não é, então são sete, tem, tem várias, por incrível que pareça, a igreja maronita, fundada por São Maron, é considerada ortodoxa, mas eles não romperam com o Papa, então eles aceitam a subordinação ao Papa, e ela é forte no Líbano, mas é uma igreja ortodoxa, mas as outras igrejas ortodoxas romperam com o Papa, foi o sisma de 1054, e depois teve outro sisma, o do rei Henrique VIII, foi um sisma banal, ele queria se separar da primeira esposa, qual era o nome dela, ele teve seis, Catalina, acho que de Médici é a primeira, é uma figura, aí ele pediu o divórcio para Roma, não existe divórcio na nossa igreja, você sabe disso, então tá bom, banana para você, se fundou uma igreja e ele disse que ele é o patriarca, por isso chama anglicana, de inglês, anglicana, e o Rivadá vai dizendo que é russa, grega, armênia e assiriana, eu mesmo falei uma nova, agora São Maron, Maronita, vamos ver se são cinco ou sete, tem mais, e o racha de 1054 foi o mais importante, separou o patriarca do oriente do patriarca do ocidente, né, bom, então, às vezes a gente dá uma desviada aí para a questão religiosa, que é importante esclarecer, né, o curso é de filosofia, mas ela é uma filósofa cristã, mas quando eu falava do Henrique VIII, ele pede a separação porque a primeira esposa não lhe deu filho homem, era uma época que as mulheres não ainda assumiam o trono, né, uma das monarquias mais antigas da Europa, né, vem de lá de e o 214, que quando o rei lá, Pedro o Grande, né, ele publica lá aquela carta que é considerada a constituição, né, mais antiga, é, na Inglaterra usa-se o chamado direito consuetudinário, muita coisa baseada na tradição, e então, só uns 300 anos depois dessa sucessão de Pedro o Grande, Pedro? É, bom, esses detalhes, a gente, não são importantes esses fatos, assim, nome, data, né, portanto, é o conteúdo. 300 anos depois que iniciou a monarquia inglesa, é que acontece esse rompimento e depois ele casa mais cinco vezes, ele terá três filhas mulheres, e olha como é a história, né, depois que ele morre, as três filhas dele o sucedem e viram rainhas, né, começando pela Elisabeth, a primeira. primeira. Bom, nós estamos aqui quase completando uma hora de aula, eu não gosto de passar muito porque esse curso é retransmitido por outros canais maiores, em outros horários, eu agradeço os dez canais parceiros que estão sempre conosco, mídia livre, pão com ovo, Oswaldo Bertolino, papo vermelho, chimarrão, caverna TV, voz trabalhadora, mundo multipolar, peço desculpas se eu esqueci algum, e peço que todo mundo se inscreva em todos os canais, onde é possível entrar de membro, faça o empenho para que entrem de membros e façam doações que puderem, superchat, sticker, um real, cinco reais, isso ajuda todo mundo, né, bom, vamos então indo para o final, há um verbete chamado Macrina, em uma enciclopédia, ele foi escrito por uma professora da Universidade de Buenos Aires, eu estive lá duas vezes, o nome dela é Laura Carolina Duran, não é, é um, um volume bem grande de material, eu li todo ele, em resumo, ela menciona que Macrina, então, trabalhou na formação de todos os seus irmãos, e discutiu e elaborou com eles o conceito da imortalidade da alma, entre aspas, esse é um conceito que os gregos lá, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, e até alguns anteriores pré-socráticos, eles discutiam esse conceito de alma, anima, não sei se é, anima é em latim, anima, alma, o que que move os seres é uma alma, e quando esse ser morre, esta alma não morre junto, ela vai para algum lugar, ela é imortal, nossa, o que já se gastou aí de papel, livros, para discutir esse assunto, eu acho tão simples, eu, como um humilde ateu, é tudo tão simples, morreu, morreu, tudo, tudo acabou, ai, professor, não é possível que não tenha nada, você pode sonhar que tenha, e é para isso que entrou um uma logo marca aqui do pão com ovo, que é o, um dos canais parceiros, né, então, você pode acreditar no que você quiser, e eu respeito todo mundo, todas as religiões, e, bom, a nossa professora Laura diz também que ela conseguiu trazer a dor da perda humana para o campo da pedagogia do espírito, então, essa é uma conclusão da professora doutora Laura Duran, por fim, ela diz que Macrina concebia a alma sem o gênero, porque ela considerava a igualdade espiritual entre homens e mulheres, não vou dizer aqui que ela era uma feminista do século IV, mas olha que coisa avançada, não há diferença entre almas de homens e almas de mulheres, pois aqui eu vou agradecer a nossa nova membra, bom, não vai dar tempo de avançar mais, mas eu então muito do que eu falei para vocês hoje, baseei nesse verbete da professora Laura, na aula que vem vou ainda me aprofundar num texto de um filósofo da UFRJ, Marcos Cardoso dos Santos, eu gosto sempre de citar as fontes, até porque meu maior pânico como escritor é um dia ser acusado de plágio, eu que tenho já 22 livros, mas fui professor de metodologia científica também, então citação, referência é uma coisa muito importante, né? semana que vem retomamos a parte 2 da Macrina e pelo que eu vi aqui o andar da nossa carruagem hoje, talvez tenha que falar em 3 aulas, mas não tem problema, não tem o prece, é curso livre, não tem prazo para acabar, lembrete para que daqui a 15 minutos eu vou entrar ao vivo no DCM para me preparar, eles estão fazendo lá um domingo especial, quem não está na minha lista, olha o zap meu aí circulando, né? eu mando um articular, quem quiser mandar um pix, tá aí meu pix, quem quiser comprar qualquer um dos meus livros que estão ainda em catálogo, são acho que 12 ou 14, é só entrar nesse site aí da minha editora, tá bom pessoal? Então vamos aqui anunciar, aqui as, houve um, uma doação aqui do meu amigo Edson, chama não sei como chama, sticker, o meu amigo Paulo Bretas fez uma contribuição e a Roberta entrou de membro, membro é a forma você dá todo mês uma, tipo uma mensalidade, né? A partir de 6,90 que ajuda muito o canal, né? Tá bom pessoal? Eu agradeço muito aí a presença de vocês, compartilhe quando vocês puderem, semana que vem tem mais. Daqui a pouco às 20 horas vou fazer um programa especial com um amigo jornalista Tebno Pino chileno, fala o português fluente, nós vamos comentar o resultado do plebiscito sobre a constituição chilena às 20 horas, tá bom? Daqui a 15 minutos, 14, estarei lá no DCM, na DCM TV, tá bom? Obrigado, boa semana pra vocês, nos vemos aí durante a semana. Beijo em todos, tchau. 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 Tchau.